O novo escritório da Khan Academy fica no número 314 da Avenida da Matemática. Tem 200 janelas e 7 andares. No parque de estacionamento cabem 90 carros. O escritório tem uma altura de 63 pés. Qual é a altura de cada andar? Pé é uma unidade de comprimento, muito usada nos Estados Unidos da América. Um pé são cerca de 30 centímetros. Convido-vos a pararem o vídeo e a tentarem resolver o exercício sozinhos. Então, vamos tentar responder. Perguntam-nos qual é a altura de cada andar. Então, de que informação necessitamos? Bom, não precisamos da morada. Não nos importa o número de janelas. Agora, o número de andares parece interessante. Especialmente porque nos dizem o número de pés ou a altura total do edifício. Por exemplo, dizem-nos que a altura do edifício é 63 pés. Então, esta altura, a altura do edifício é 63 pés. E dizem-nos que tem sete andares. Sete andares. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Tem sete andares. Então, se dividirmos 63 por 7, devemos descobrir qual é a altura de cada andar. Vamos fazer isso. Vamos dividir 63 pés, 63 pés, a dividir por, a dividir por sete andares. E com isto vamos obter a altura de cada andar. Então, isto será igual a ponto de interrogação. Agora, 63 a dividir por 7 é igual a ponto de interrogação. Isto é outra forma de dizer que 7 vezes o ponto de interrogação será igual a 63. Deixem-me escrever isto. Isto é outra forma de dizer que 63 é igual a 7, 7 vezes, vezes o ponto de interrogação. Então, se descobrirmos o que temos que multiplicar por 7 para obter 63, sabemos quanto é 63 a dividir por 7. E para fazer isso, vamos contar de 7 em 7. Então, vamos começar com 7. 7 vezes 1 é 7. 7, deixem-me só escrever isto. 7 vezes 1 é 7. 7 vezes 2 é 14. 7 vezes 3 é 21. 7 vezes 4 é 28. Verifiquem que estou apenas a adicionar 7 de cada vez. 7 vezes 5 é 35. 7 vezes 6 é 42. 7 vezes 7 é 49. 7 vezes 8 é 56. Apenas a adicionar 7. 7 vezes 9 é 63. Aqui temos 7 vezes 9 é 63. Então, o ponto de interrogação terá que ser igual a 9. O ponto de interrogação terá que ser igual a 9. Então, podemos escrever 63 a dividir por 7. 63. 63 a dividir por 7. Deixem-me fazer com as mesmas cores que utilizei antes. 63 a dividir por 7 é igual a 9. A dividir por 7 é igual a 9. E vamos lá pensar nisto. Estamos a dizer que se pegarmos em 63 pés e dividirmos por 7 andares iguais, que cada andar terá 9 pés. Será que faz sentido? Então, faz sentido que cada um destes, cada um destes andares tenha 9 pés? Bom, temos 7 andares. Então, deve ser o primeiro andar deverá ter 9 pés. Quando chegarmos ao segundo andar, devemos estar nos 18 pés. Estou a adicionar 9. Terceiro andar, no topo do terceiro andar, deverá ter 27 pés. No topo do quarto andar, será 36 pés. No topo do quinto andar, será 45 pés. No topo do sexto andar, será 54 pés. E depois, no topo do sétimo andar, que é também o topo do edifício, será 63 pés. Então, se cada um dos andares tem uma altura de 9 pés, apenas temos de ir adicionando 9 de cada vez que adicionamos um andar. E verificarmos se o fazemos, se temos 7 andares, iremos obter 63 pés. Então, faz todo o sentido que cada andar tenha uma altura de 9 pés. Então, faz todo o sentido que cada andar tenha uma altura de 9 pés. Então, faz todo o sentido que cada andar tenha uma altura de 9 pés. Obrigado.